Olá, hoje eu me senti tocado aqui para gravar esse vídeo e falar com você que está neste momento, se sentindo sozinho, acuado, amedrontado, desprezado, sem sonhos, sem esperanças, enfim, vivendo uma fase bem complicada, não sabe o que pensa, preocupa-se demais com o dia de amanhã, com o seu futuro, com as coisas que te cercam, o desânimo te tomou, os problemas, as causas estão aí para serem resolvidos, você não sabe o que faz, acreditou muito nas pessoas, elas não puderam cumprir as promessas, elas te decepcionaram, talvez um dos erros esteja aí, esperar amor de quem não sabe te dar amor, esperar valor de quem não sabe te valorizar, esperar em promessas que não se cumprirão, as promessas humanas são complicadas, em muitos casos elas são um misto de mentira e de improbabilidades, improbabilidades e às vezes são até sinceras, honestas, mas pela fragilidade humana, pela limitação humana, pode ser que alguém tenha te prometido alguma coisa e mesmo que tivesse boa vontade, não conseguiu cumprir aquilo com você, olha, diante de tudo que falei no começo, do que sinto aqui no meu coração, de conversar com você e o que você está realmente passando, eu te falo, eu te aconselho, eu te peço, coloque a sua confiança em Deus, ame as pessoas, dê atenção para as pessoas, dê carinho para as pessoas, seja amigo das pessoas, seja companheiro para o que der e vier, faça o bem a elas, mas não espere coisas delas que só Deus tem condição de fazer na tua vida, para que você não se decepcione e também não queira carregar nas costas os problemas de todo mundo, tentando se mostrar a solução, de repente você não consegue também cumprir com o desejo do teu coração e alguém pode até ficar decepcionado com você por algo que ouviu e você também não conseguiu fazer. Então, se você, nesta tua fase difícil, lembrar-se de uma promessa que Deus fez para todos os seus filhos, né? Jesus Cristo disse, e quem está em Cristo está no Pai? Quem está no Pai está em Cristo? Então, ele disse, eu estarei convosco todos os dias da sua vida. Tudo podemos naquele que nos fortalece, desde que tenhamos fé de que ele pode e vai fazer alguma coisa na nossa vida. Então, o fundamento desta mensagem é esse. Você pode estar sofrendo, passando alguma coisa, padecendo decepções, porque colocou o ser humano em primeiro lugar e em primeiro lugar na nossa vida, a gente coloca Deus. Deus pode fazer tudo por nós. Deus pode fazer tudo por quem amamos. E nós, como vasos, podemos fazer muitas coisas por quem amamos. Investir numa causa que nós achamos que é importante e que queremos ajudar ali, na igreja, na nossa comunidade, no nosso trabalho, na nossa vizinhança. A gente pode fazer alguma coisa, mas em tudo, a gente precisa ter a inspiração divina, a força divina. Então, não sei, será isso? Será que você está passando por essa grande dificuldade, por essa tribulação aparentemente sem fim, essa solidão, essa decepção? Não é porque você colocou o cargo demais ou carga demais nos ombros de quem não pode te ajudar? Confie em Deus. Não confie em homem, não. Não confie em mulher, não. No amigo, nem na amiga. Ame-os. Mas são pessoas limitadas. E tome muito cuidado. Nesses últimos dias, vai aparecer gente na nossa vida, gente interesseira, gente cobiçosa, gente invejosa, gente que vai bater o nosso ombro, dizendo que é nosso amigo, que é nossa amiga, que vai fazer isso e vai fazer aquilo. E é um lobo, vestido em pele de ovelha. Já escrevi algumas mensagens nesse sentido. E te repito agora, vamos buscar um dom que Deus deixou para nós, que poucas pessoas sabem que ele existe. Que é o dom do discernimento dos espíritos. Não tem dom só de profecia. Não há dom só de falar em língua ou de interpretar a língua. Tem o dom da palavra. Tem o dom da ciência. Tem o dom de ministrar, de exortar, de ensinar. Tantos, tantos. A questão é que a gente não sabe buscá-los ou não entende como buscá-los. Mas esse que eu te falei é essencial, viu? Busque para ficar livre de certas decepções, para não se iludir com certas promessas. O discernimento dos espíritos. De longe, você vai saber o que está numa pessoa. qual a intenção dela. Então, não se entregue para essa solidão aí, não. Não se entregue para esse vazio que acabou de tomar o teu coração. Se atire agora nos braços de Deus, na misericórdia de Deus, na compaixão de Deus. Sinta o amor de Deus. Aí você vai sair desse quartinho escuro que está a tua vida aí, ó. E vai abrir as janelas e vai ver um sol iluminando. E você vai dizer eu vou vencer. Eu vou lutar. Porque Deus está na minha vida. Deus está comigo. Deus nunca me deixou. Deus nunca me desamparou. Deus nunca vai me deixar. Deus nunca vai me desamparar. Viva a tua vida. Sabe o que está acontecendo? Você não está sabendo se amar. Quando você aprender realmente a se amar, aí até o próximo você vai amar melhor. Então, ame a Deus acima de todas as coisas. E ame ao próximo, mas como a você mesmo. Então, quando você descobrir o que você é, quando você descobrir o que você tem dentro do teu coração e que nessa vida é muito mais importante ter do que ser do que ter, aliás, você vai ser uma pessoa muito feliz na presença de Deus. Então, bola para frente. Olha para o teu futuro sem preocupação. Deixe o amanhã para Deus. Viva o presente com fibra, com vigor, com desejo, com boa vontade. Amando-se, valorizando-se, grandeando os seus talentos. Não se jogando fora. Não profetizando coisas negativas contra você. Para com esse negócio. Eu não consigo, eu não posso, eu não vou. Eu não tenho condição. Deus não está na minha vida, não. Deus está na tua vida. Você tem condição. Você pode, já não dissemos ali atrás, tudo podemos naquele que nos fortalece. É só ter fé e que os nossos desejos sejam bons e sinceros e que agradem a Deus. E que não vá alguma coisa que a gente projete trazer algum prejuízo para a nossa vida espiritual. Então, hoje, o meu pedido, mas é a ordem de Deus. O pedido é meu, mas o de Deus é uma ordem. Saia dessa prisão. Saia dessa cela cheia de negativismo. Pare de conviver com pessoas negativas. Não fique com dó de ninguém. Tenha amor pelas pessoas. Tenha consideração pelas pessoas. Mas não fique naquele ambiente só porque é seu amigo, é sua amiga. Se está te prejudicando, dê uma pausa para a alma. Limpa a mente, o coração. E você vai ser muito feliz. Hoje o recado é, faça uma limpeza na sua vida. A começar de você. E tudo mudará. E tudo começará a dar muito certo. Glória ao Santo Nome de Deus. Deus te abençoe. Fica com Deus.